Não coloque leite na cafeteira italiana. Tem um vídeo aí que viralizou com uma pessoa colocando leite aqui no compartimento de baixo e eu vou fazer o teste para mostrar para você que não vale a pena. Eu usei leite integral e fiz o mesmo procedimento que sempre faço para a cafeteira italiana. Ele até sai, olha aí ó, café com leite certinho, só que tem um problema agora, presta atenção. Olha aí, essa é a válvula de segurança da cafeteira, ou seja, o leite fez aumentar demais a pressão. E o resultado disso é um café com leite, só que super extraído, amargo, gosto de leite fervido. Pessoal, não vale a pena, fica ruim demais e também suja tudo sua cafeteira por dentro. Então faça normal com água e adicione o leite no copo.